Música Lera Nantimor, se dá o que foi ter decisão, quando a gente vai ter que ser eliminado. Lera Nantimor, se dá o que foi ter que ser eliminado. Lera Nantimor, se dá o que foi ter que ser eliminado, se dá o que foi ter que ser eliminado. Porque a confusão e a questão da cadeia do comando, não é? A gente que autoriza, a gente que autoriza. E é militar, a cadeia do comando é único, a gente que comanda. Então, se dá o que foi ter que ser eliminado, se dá o que foi ter que ser eliminado. É o que foi ter que ser eliminado. E até se dá o que foi ter que ser eliminado, porque a incorporação é dia 27. Se é tempo, se dá o que foi ter que ser eliminado, avança ou elimina. E depois é o que foi ter que ser eliminado. E até a 2ª, a gente que tem a ser eliminado. E depois, a gente que tem a ser eliminado, vai ter que ser eliminado. Tchau, tchau.